Então, a causa é uma só, é começar a baixar essa insulina. E a boa notícia é que é muito possível manipular a insulina de acordo com o que eu escolho para comer, entendeu? Então, o problema da obesidade não é simplesmente comer menos, gastar mais. Não, gente, não é que as pessoas são fracas. É que esse conceito não funciona. E está na hora da gente olhar realmente os estudos, os ensaios clínicos randomizados, os experimentos. Fala, cara, na natureza faz muito sentido no ponto de vista evolutivo, né? Pensando no evolucionismo. Não tinha grãos o tempo todo. Na verdade, grãos eram raros de ser encontrado. Frutas se proliferam em épocas. Está certo que no verão os dias são mais extensos e a gente comeria mais fruta, mas no inverno o dia é mais curto e a gente nem acharia fruta. No verão a gente acumula uma gordurinha para conseguir sobreviver no inverno. Na natureza não teria açúcar refinado, não teria pacotinho, bolachinha, biscoitinho, não teria cisinhos, tá? Assim como também não teria panela de pressão para usar batata doce, mandioca. Então assim, a gente evoluiu comendo mais baixo em carboidrato. E as doenças da modernidade e obesidade, principalmente por esse montante de farinha e açúcar. Eu não quero fazer terrorismo nutricional com você, esse não é o meu intuito. Mas você tem que ter o melhor do conhecimento para começar a manipular melhor o que você está colocando para dentro do seu corpo. E na exceção, você vai se guardar para aquilo que realmente vale a pena para você. Sabe? Permissão que envolve amor, permissão especial, numa situação especial que faça sentido para você. Agora não fica dizendo sim para qualquer farinha, qualquer bolacha, qualquer biscoito que aparece na sua frente. Tchau, tchau.